Terceirão para a próxima temporada e o Ale trouxe a informação de idade dos atletas. Eu fui atrás de dois nomes que podem ficar ou não. O Zé Ivaldo, zagueiro, 25 anos, e o atacante Jajá, de 21 anos. O Cruzeiro até esse momento não fez nenhum tipo de contato com o Atlético Paranaense com o intuito de manter ou renovar os empréstimos desses atletas. Por quê? O Cruzeiro não tem interesse? A pessoa que me falou ainda falou assim, não sei se o Cruzeiro vai tentar a manutenção desses atletas. É difícil saber nesse momento, mas até agora nenhum tipo de contato para que eles permaneçam em 2023. Lembrando que ambos não têm opção de compra no contrato de empréstimo. Bom, então está aí, informação importante. Eu acho até que se fosse para ficar o Cruzeiro, de repente, já poderia ter procurado para tratar. Eles não vieram com o passo fixado? Não vieram, mas só preferência de compra. Nenhum dos dois tem opção de compra. Ah, nem, também não tem opção. Desculpa que eu estava ouvindo o popó aqui e não prestei atenção. Então é informação do Cruzeiro. Elton Novaes, ele está congelado desde a hora que saímos do bloco de intervalo. Mas agora eu queria que você voltasse ao normal, Elton. Oito atletas no máximo. Era disso que a gente estava falando? Que isso, cara. Oito atletas que eu penso que o Cruzeiro pode manter nesse time titular no máximo. No máximo. O Alê ainda é mais barra pesada do que eu. Porque o Alê já falou que no máximo cinco do time titular. Do time titular, hoje você tira cinco. Você tira cinco. Eu, com muita força ali, eu puxo oito para a próxima temporada. O Valuta, todo negócio. Titular para você. Esse trabalho, gente, é mais do que necessário. Quantos torcedores do Cruzeiro hoje, nesse exato momento, estão pegando a lista e olhando? Esse serve para a próxima temporada, esse não serve, esse serve. Porque o torcedor do Cruzeiro se preocupa com o que pode acontecer na temporada que vem. É uma temporada de reafirmação do clube. Então essa fase de reafirmação é uma fase muito importante. O Cruzeiro tem que fixar os pés novamente dentro da Serie A do Campeonato Brasileiro. E é um trabalho muito difícil. Então esse trabalho tem que ser pensado é agora. E a gente já entrevistou aqui o Pedro recentemente. E ele falou a respeito disso. O trabalho já começou a ser visto para a próxima temporada. E é lógico que passa por isso. Olha só, o Thiago acabou de trazer duas informações importantes. E um desses jogadores, o Zé Ivaldo, eu acabei apontando ali no telão antes do nosso bate-papo começar. Que era um jogador que, pensando na informação que o Ale colocou, era de não manter o Zé Ivaldo para a próxima temporada. Quais são os seus titulares do Cruzeiro para a próxima temporada? Se você hoje fosse o Elton Pessolan? Rafael. Rafael segue. Lucas Oliveira vem comigo. Lucas Oliveira. Lucas Oliveira. O Matheus Bidu. Bidu titular? Titular. Tá, titular. Matheus Bidu. Neto Moura. Neto Moura. Bruno Rodrigues. Aí eu falei cinco. Esses são os que eu tenho segurança. Cinco. Cinco eu tenho total segurança. Para titular. Para titular. Agora para ficar. São os seus. Deus. Além desses aí. Para ficar. Já, já. Eu queria o Jajá. Gasolina. Mas não deve ficar o Jajá. Eu queria. De jeito que eu favori aqui não deve ficar. A Lincoln, Cipriano. O Lincoln, o Lincoln também é um jogador que eu imagino, sério. O Lincoln é um jogador que eu imagino sendo titular da equipe do Cruzeiro. Para a próxima temporada. É um jogador que é novo, é bom de bola, tem muita vontade, sabe segurar a pressão. Então é um jogador que eu também acredito. Já jogou em alto nível, né? Já jogou em alto nível. Ô, Valor, só rapidamente aqui. O Ale tem uma informação. Eu vou daqui a pouco falar de um outro assunto muito importante. Mas só essa questão da Nike. Caminhando mesmo para ser a nova patrocinadora, Valor. É, o Ronaldo... O Ronaldo ainda tem contrato de... Parece até que é vitalício, né? Ele é vitalício. Ele é vitalício. Ele esteve lá em Oregon, na sede da Nike. E falou que está olhando coisas para o Cruzeiro e para o Real Valadolid, né? E a expectativa na torcida do Cruzeiro de que futuramente possa acontecer essa parceria. E o patrocínio Master mudaria também a partir de janeiro. Mudaria. Estou falando que vai mudar, não. Mudaria, né? Está caminhando para ser o outro patrocinador que é dele, Ronaldo. Pode estampar na camisa também. Exatamente. É, gente. Aí é o patamar. O patamar é o outro, hein? E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, sem querer me estender muito. O Cruzeiro começou a caminhar na Série B com duas temporadas horrendas. O Cruzeiro hoje é a principal safra do futebol brasileiro. Sem que o Ronaldo tenha metido dinheiro como o Textor. Meteu no Botafogo e a 777 daqui a pouco vai meter no Vasco. Então, é uma referência. Só que é legal, é descolado elogiar e falar quando está fora daqui. Eu vou dizer isso sempre. Sempre. Reforçar com isso depois de emitir minha opinião. Sabe por quê? Porque tudo que é de fora tem mais valor. O Ronaldo hoje chegou toda a desconfiança e a turma. Pô, não vai botar dinheiro, não vai botar dinheiro. E aí, resultado dentro de campo, fora de campo. E ano que vem eu começo a vislumbrar um ano interessante para o Cruzeiro. De um time que vai brigar. Eu acho que não é só para ficar na Série A, na Série A não. Vai vendo, hein? Vai vendo.